Há poucos dias da abertura oficial dos Jogos Olímpicos no Rio, os atletas da seleção de natação da Alemanha não perdem tempo. Os treinos são intensos. Eles chegaram em Florianópolis na última semana e a preparação para disputar as Olimpíadas está sendo feita no complexo aquático da Unisul Pedra Branca. Olha só agora o que eu vou mostrar para vocês. Todos os dias os atletas encaram essa altura aqui de 10 metros nos treinos com a piscina de saltos. E logo ali atrás também tem a piscina olímpica com 50 metros de comprimento e 3 de profundidade. As piscinas comportam todos os padrões olímpicos. A de saltos possui 5 metros de profundidade. Por aqui os nadadores treinam em dois turnos, duas horas no período da tarde e mais três horas no período da noite, sem folga. Para o técnico da seleção alemã, o treino fora de casa está rendendo. Tudo que a gente pediu, tudo que precisávamos foi completamente atendido. Estamos muito confortáveis de treinar aqui. Eu acho que alguns dos atletas têm grandes possibilidades de conquistar medalhas. Principalmente o Marco Koch está agora em segundo lugar no ranking mundial. Apesar de ser o segundo no ranking mundial e um dos favoritos na categoria de 200 metros, o nadador Marco diz que não espera medalha. Não estou esperando ganhar nenhuma medalha porque eu não quero me decepcionar e não atender as minhas expectativas. Eu acho que o oponente mais desafiador agora é o americano que está na minha frente no ranking mundial, Josh Prenot. Nós temos perfeitas condições aqui para treinar. Nós temos tudo para a melhor preparação possível. Também tem os atletas que estão começando agora, mas com todo o gás, como é o caso da Leonie Kuhlman, de 16 anos. Essa é a minha primeira Olimpíada e eu só quero adquirir experiência e aproveitar o máximo possível. Quem está vendo de perto toda essa preparação é o Rafael, que é acadêmico do terceiro semestre de educação física da Unisul e também estagiário no complexo aquático. Ele revela que os alemães são muito amigáveis e que entre um treino e outro, fica de olho para tentar absorver alguma técnica diferente na natação. Estou gostando muito de poder estar aqui com esse pessoal, dessa seleção. Pessoal muito agradável, uma cultura totalmente diferente da nossa. Poder estar aqui observando, aprendendo com eles. A seleção de natação alemã deverá embarcar para o Rio de Janeiro no dia 2 de agosto. Até lá, eles irão treinar muito para dar um show nas Olimpíadas 2016. Até lá! E aí E aí